Dá uma remada pra lá assim, ó Dá uma sequência boa de remada, vai lá Bota força pra remar, vai Aí Não vai muito pro fundo não, volta Rema do lado esquerdo, igual você tá remando aí, ó Várias vezes pra ele virar pra direita Agora você tá com o controle do caiaque aí, todo seu Mesma direção, pra frente Vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL